Se divertirem, você só queria dar palestra A fumaça e a nicotina se misturaram com maus Pensamentos que levaram e gamificaram seu astral Simote, dente bate mais que bateria de carnaval No outro dia fica preocupado, será que alguém me levou a mal? É melhor evitar maus pênis, pode piorar Essa é a ver peruana e gandis gandis faz perder o par Se expõe a mau tempo ruim, sem proteção, atitude insana A garganta é sertão, mata-se cura com derivados da cana Não tem mais um real pra gastar com refri nem seguro